O Clíbrido da Juventude de Ilhomar considera a participação das mulheres na política ainda é mínima. O Clíbrido da Juventude de Ilhomar realizou este sábado um seminário subordinado ao tema Participação das Mulheres na Política. O coordenador do Clíbrido da Juventude de Ilhomar, João Caetano Amaral, disse que a participação das mulheres na política ainda é mínima, que representa apenas 30%. A oradora Milena Pires mostrou-se orgulhosa pela capacidade das mulheres timorenses que concorreram também na primeira volta das eleições presidenciais. Milena Pires disse que muitas mulheres que lutaram no tempo da resistência para a independência do país, bem como Rosa Muki, Maria Tapo, entre outras. Ezequiel Freitas e Jerónimo Mounou, na reportagem. Aplausos 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 Obrigado.